Você sabia que o nosso pâncreas é considerado um laboratório bioquímico? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje falaremos sobre o Complexo Golgiense. É isso aí, meus jovens. O nosso pâncreas é um órgão muito importante tanto para a digestão celular quanto para a produção de hormônios. E ele é formado por células acinosas que produzem enzimas digestórias por isso secreta bastantes substâncias no nosso intestino delgado além de secretar hormônio como a insulina no nosso sistema sanguíneo. Lembrando que a insulina serve para regular a taxa de açúcar do nosso sangue. Por esse motivo, por produzir tantas substâncias, secretar tantas substâncias é que eu acabo citando o pâncreas aqui nessa aula de Complexo Golgiense. Já que nós vamos falar de uma organela que tem como função principal armazenar, modificar e secretar substâncias. Lembrando, nós já estudamos um pouquinho de Complexo Golgiense de uma forma bem rápida junto com todas as outras organelas aqui no canal na aula de célula. Então dá uma olhadinha naquela aula sobre célula para ter uma noção geral de todas as organelas e volta para essa aula para entender aprofundadamente como é que o Complexo trabalha. E além dessa função, as outras funções também são bem interessantes. Vamos analisar então. Aqui está o Complexo Golgiense formado por sáculos achatados com suas vesículas sendo liberadas. Ele recebe substâncias como proteínas, lipídios do retículo endoplasmático granuloso e liso, respectivamente. Armazena essas substâncias, modifica as proteínas, modifica os lipídios. Quando a gente fala modificar, significa acrescentar glicídios, acrescentar carboidrato nessas proteínas ou nesses lipídios para formar glicoproteínas ou glicolipídios. Armazenou, modificou, depois basta secretar. E essa secreção vai sair por vesículas na sua região próxima à membrana plasmática. Essas vesículas vão estar carregadas de glicoproteínas ou de glicolipídios, vão encostar na membrana plasmática e exportar essas substâncias. É dessa forma que uma enzima com uma insulina é produzida dentro de uma célula pancreática e liberada para a corrente sanguínea. Tá bem? Agora, as outras duas funções do complexo golgiense é que eu gostaria de destacar com uma ênfase maior aqui para vocês. Por exemplo, o complexo golgiense forma o acrossomo do espermatozoide. Em que situação? O acrossomo é essa bolsinha pretinha que nós estamos vendo aqui. Então, nos testículos, região produtora de espermatozoides acontece a espermatogênese, evento onde células espermatogônias passam pela divisão celular chamada meiose, formando células especiais, chamadas espermátides. Essas espermátides sofrem uma diferenciação celular. Nessa diferenciação celular, de espermátide para a formação de espermatozoide, o complexo golgiense se transforma em uma bolsa na pontinha do espermatozoide. Essa bolsinha aqui é cheia de enzimas que quebram, que ajudam a enfraquecer a membrana do ovócito. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que uma centena de espermatozoides chegam em volta do gameta feminino, mas apenas um consegue mandar o seu núcleo lá para o citoplasma do ovócito. Isso acontece porque esses espermatozoides chegam na célula feminina e lançam suas enzimas hidrolíticas para enfraquecer essa membrana para que um espermatozoide consiga finalizar o processo. Então, o acrossomo está cheio de enzimas que vão enfraquecer a membrana do ovócito. Por isso que nós citamos o complexo golgiense junto com o espermatozoide aqui. E a terceira e última informação que nós temos sobre o complexo golgiense é a formação de lisossomos, que é um outro tipo de organela celular. Os lisossomos fazem a digestão intracelular. Então, nós temos que analisar a digestão a partir de três classificações. A heterofágica, a autofágica e a autólise. Essa daqui é a principal, é a que a gente mais fala. Quando a célula recebe o alimento do meio externo. Na heterofagia, nós temos dois exemplos clássicos. A phagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas maiores por meio de pseudópodes formados pela membrana plasmática. E a pinocitose, que é a invaginação da membrana por onde entram substâncias líquidas dissolvidas bem menores formando ali vacúolos digestórios que nós chamamos de pinossomos. Mas tanto faz. O pinossomo ou o phagossomo acabam recebendo o lisossomo primário que está cheio de enzimas hidrolíticas para fazer a digestão. Eu até desenho em forma de tesourinhas essas enzimas aqui para lembrar que elas quebram por exemplo, uma proteína em aminoácidos. Quebrando esses nutrientes acaba ficando disponível para a célula os aminoácidos daquela proteína que foi absorvida. utilizando tudo aquilo que for necessário o que sobra vira resíduo. Nós passamos a chamar de vacúolo residual. Esse vacúolo residual encosta na membrana plasmática e clasmocita e joga fora defeca aqueles restos. Tá bem? Então a digestão mais importante aqui é a heterofágica porém eu gosto de citar as outras duas porque é importante conhecer todo o conteúdo. Na digestão autofágica aquela em que os lisossomos digerem substâncias do interior das células pode ser por exemplo a digestão de uma mitocôndria mais velha. Uma mitocôndria que já perdeu a sua função. Tá ali aquela organela envelhecida não consegue produzir muito ATP o lisossomo pode reaproveitar os nutrientes dela fazendo a digestão. Isso é uma autofagia. uma digestão autofágica. Já a analtólise é um problema para a célula. É a morte celular pelo rompimento dos lisossomos. A gente já ouviu falar que metais pesados não são degradados pelo nosso corpo. Literalmente. Eles são não biodegradáveis. E ficam acumulados no nosso corpo. imagina metais pesados entrando nas vias respiratórias e cortando lisossomos das células pulmonares. Vai gerar inflamação infecção a pessoa pode ter uma pneumonia. Isso acontecia muito nas minas quando os mineradores não utilizavam máscaras para trabalhar. eles saiam com muitos problemas respiratórios vindo da autólise das células pulmonares. Então se as células pulmonares receberem esse metal pesado eles podem cortar o lisossomo e soltar todas essas enzimas no meio intracelular e elas vão sair cortando tudo 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 que tiver na sua frente. E aí ficou mais fácil agora conhecendo mais uma organela da célula e suas funções? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de conferir se é inscrito no canal se não é inscrito. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações curta comente e compartilhe para ajudar o professor a divulgar o canal. Beleza? Vou ficando por aqui beijos e abraços fui!